Vamos lá, meu amigo sem nome que mandou um também aqui, vamos lá. Vamos lá. Deixa aqui, boa noite, tô assistindo aí o programa de vocês ao vivo, sou muito fã de vocês, o Badalé é um cara do caralho, tem uma energia do caramba, o americano. Sobre motos novas, como essa da Royal View, de Super Meteor, essas motos novas que estão chegando aí no cenário nacional, eu não tenho coragem de desfazer da minha Sheldon, que eu tenho 10 anos que eu tenho a minha moto, uma Sheldon 750, pra aventurar numa moto que tá chegando. Então é melhor a gente aguardar pra ver qual é a segurança dessas motos, porque quem tem uma moto Harley, quem tem uma Sheldon e tá acostumado a fazer viagens longas, sabe da segurança de ir e voltar. Então é melhor aguardar pra vermos qual é a segurança dessas motos novas. Um abraço a vocês. Valeu, meu irmão. Cara, é isso, né? É o que eu digo sempre, né? A mudança verdadeira, ela só vai ocorrer pra aquelas pessoas que não estão diretamente relacionadas ao motociclismo das motos custo Mad Max. Porque assim, o cara que tá embarcado numa Sheldon 750, que a moto tá em boa condição, o cara que tá numa moto, de certa forma, Mad Max, que não apresenta problema nenhum, e que o cara já se sente seguro com a moto, tem confiança de estrada, é uma moto parceira, o cara não vai trocar, né? Então, quer dizer, o público que hoje aventa a possibilidade de entrar no universo da Royal Field pela Meteor, Super Meteor 650, ou na Kawasaki pela Eliminator, ou em qualquer outra marca que traga qualquer outra moto custo nova, é exatamente aquele público que tem o desejo de comprar uma moto custo nas médias cilindradas e não tem a oportunidade, né? A oportunidade apareceu, né? Eu sempre falo isso aqui, cara. Não é a galera Mad Max que já tá na pista. Essa galera aí, com certeza, né, que é o caso do nosso amigo que não deixou o nome aqui na... ele falou o nome, mas eu não lembro agora, não deixou escrito aqui na mensagem, essa galera aí já tá consolidada, né? Mas a grande vantagem de tudo é que, até pra essa galera que já está nas Mad Max, se um dia quiser, né, entrar numa moto zero quilômetro, tem disponível no mercado. Acho que essa é a maior vitória dessa história toda, de nós termos motos custom zero quilômetro sendo vendidas no Brasil. O que você acha, Bagão? É importantíssimo. Só complementando rapidinho, eu vou falar uma coisa pro amigo. Ele fala em esperar. Ele tá feliz com a moto dele, não quer largar, tá há 10 anos, é praticamente um casamento bem sucedido, parabéns, legal. A moto é maneira, a moto estradeira, você deve curtir pegar uma estrada. Agora, não se preocupe, eu não me preocuparia com a confiabilidade. Eu já falamos isso bastante aqui na live, o americano já falou isso no canal, ele sozinho. A Super Meteor, ela vem com a mecânica da GT e da Interceptor. Gente, o que eu fiz com a minha moto, na viagem da Ruta 40, a moto não deu pau nenhum. Ah, mas eu vou mandar, o amigo meu quebrou todo o veículo, toda a máquina, carro zero, carro da Volvo, carro da Mercedes, da BMW. O que acontece é o seguinte, esse motor que vem na Super Meteor é o mesmo motor. Esse motor é mais do que testado. É um motor bom, confiável. A suspensão dianteira é show, a invertida. Essa é uma marca top do mercado, os freios são bons. O que pode dar errado nela? Não vejo, não vejo. Até porque ela já saiu há um tempo fora e a gente não tem esse feedback de um monte de problema. Tem reclamações pontuais, conforto, isso, aquilo, mas de defeito. Tipo assim, não é um produto novo, que foi inventado agora, que botaram no mercado, que eu entendo o receio do consumidor. É um produto que já foi testado em vários pedaços, principalmente o motor. Eu acho muito confiável. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa, essa motoca aqui. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo. E agora, meu filho, vai lá para o Belém Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto Excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um espelho do motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E olha, estou te esperando lá, hein. Valeu!